O Bom Filho, a casa torna. Eu dei minha primeira volta de kart aos 7 anos. Temporada de Fórmula 1 acabou e Felipe Nasser veio participar da 15ª edição do 100 Horas de Kart, eventão que reúne grandes pilotos de diferentes categorias. No fim de semana, a pista de kart do autódromo Nelson Piquet ficou movimentada. 35 equipes, mais de 100 competidores. Um privilégio para os fãs de automobilismo, que puderam até ver uma réplica da Ferrari do alemão Sebastian Vettel. Mas nessa pista aí, quem fez bonito foi o Felipe Nasser. Aliás, a equipe dele fez bonito, faturou o título. E que sirva de inspiração para a temporada do ano que vem, né?